Oi gatonas, tudo bem? Como é que vocês estão? Estão bem? O vídeo de hoje eu trago pra vocês mais uma resenha de batom. Espero muito que vocês gostem, que foi um produtinho assim que me surpreendeu bastante. E como vocês veem aí no título do vídeo, eu estou falando do batom líquido mate da Zanf. Eu não tenho nada na marca, não tinha nada, né, na verdade, da marca Zanf. Então eu resolvi comprar, comprei batom líquido, comprei base, comprei lip tint. E aí vem tudo resenha pra vocês, tá? E já logo de início, eu peço muito pra você dar sua contribuição para esse humilde canal, né? Que é o quê? Se inscrevendo no canal. Caso você não é inscrito, seja muito bem-vinda. Dá um like, dá um gostei aqui, que dessa forma eu sei que você gostou desse tipo de conteúdo. E eu volto a gravar sempre mais. E também ative o sininho de notificação pra quando eu postar vídeo, você ficar logo de cara sabendo que já tem conteúdo novo. Então bora lá. Então gatonas, como eu falei pra vocês, eu resolvi apostar em alguns produtinhos da Zanf. Alguns eu vou testar aqui de primeira impressão com vocês, outros eu já testei. A base, acredito eu, que eu vou testar de primeira impressão, tá bom? Mas os batons, ó, eu já testei. Eu comprei duas unidades. Eu comprei na loja Dani Cosméticos, numa loja aqui do meu bairro, tá? Da minha cidade. E eu não me lembro quanto que eu paguei. Não sei se foi R$10,00. Mas quando for editar esse vídeo, eu pesquiso e eu deixo aqui pra vocês, tá? Não é caro. E a embalagem é assim, ó, minimalista. Mas porém rosinha. Uma gracinha. Aí tá parecendo bem pink pra vocês, mas não é, tá? É esta embalagem assim, ó. Gracinha mesmo. Essa é a cor Linda Louca. É a 04, ó. Vou fazer um swatch aqui pra vocês. Quando a gente retira do aplicador, meninas, vem bastante produto. E quando você tira uma vez o aplicador, você consegue passar por toda a extensão da boca e não pega mais produto. Porque o batom é super pigmentado, viu? E olha só. Essa é a cor Linda Louca. É a 04. Olha só a pigmentação dela. E a outra que eu comprei é a cor Arrepio. Acho que é a cor 01. Ele é esse tonzinho assim, meio de roxo. Um rosa bem fechado, né? Eu adoro esses tipos de cores de batom. Amo mesmo. E olha só. Quando você tira do aplicador, da embalagem, olha o tanto de produto que vem. E vocês já notem que não mancha. Pelo menos essas duas cores que eu adquiri, nenhum dos dois mancha, tá? Agora eu vou dar um zoom pra mostrar mais detalhes pra vocês de como que é a embalagem e o aplicador. Vocês viram aí? O aplicador, ele é super, super macio. Ele não incomoda na hora que você está passando dos lábios. Com apenas uma retirada assim, ó. Vem bastante produto e você consegue passar por todo o lábio. E essa cor aqui que eu tô com ela na mão, é a cor Arrepio, não manchou. A cor também que eu comprei, a Linda Louca, também não manchou. Eu acho que não há necessidade de você passar duas camadas, porque a pigmentação dela é muito intensa. E depois que você passou o batom, ele seca, ó. Ele só dá uma leve grudadinha, mas não é nada, não é nada que incomoda. Você não sente que tá de batom. O batom é extremamente confortável. E quando você tá passando o batom, parece que você tá passando um batom em bala de tão confortável que ele é. Ó, está aqui o batom. Deixa eu ver se já secou. Ó, já secou. Deixa eu ver. Esse daqui também. Esse também, ó, já secou. É um batom, como eu falei, de extrema pigmentação e duração. Pra mim, durou cerca de seis horas. Se eu não tivesse comido, nem bebido durante esse tempo, teria durado mais. Não craquelou, não manchou, nem borrou. Os dentes, ó, não passou nada pros dentes. Enfim, esse batom é maravilhoso. Se vocês tiverem a curiosidade de comprar, vale sim a pena. É super um custo e benefício. E ele contém 4ml. É uma boa quantidade. E essa marca me surpreendeu bastante pela qualidade desses batons. Eu estou testando os lip tints. E em breve eu trago resenha pra vocês, tá? Lembrando que essa é a linha Glam. Eu não sei se tem uma outra linha, tá? Com certeza irei comprar mais. Eu comprei esses tons aqui bem próximos. Aí pra vocês tá parecendo vermelho, mas não é vermelho, tá? Ele é um rosinha e um roxinho. Ó, e como fica assim, ó, na minha pele. Esse daqui de baixo é o que eu estou usando, ó. Que ele é a cor Arrepio. Super lindo, né? E pigmentadíssimo. Agora aí vocês confiram como que foi a aplicação de cada um deles, tá? E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.